Atenção, vai lá fora! Atenção, ministro! Atenção, ministro! Vai trabalhando a lag aí, Mário! Vai tapando o joelho, Alcalde! Vai tapando o joelho, empurra! Vai mais perto! Vai, vai! Quero ir pra lá! Glória, Mário! Passa o pé, o pé pro resto! Passa o pé! Mais perto! Mais perto! Sabe que o Rafael é montado também, hein? Glória, Mário! Vai nas costas, vai nas costas, Filipe, 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 Filipe! Aí, saiu! Rafael, vai entrando na montada, você vai ganhar uns dois pontos lá, Filipe! Agora, Mário! Vai, vai, vai entrando! Se for pra montada, se for pra montada, vai ganhar uns dois pontos! Bora se ajeitar, Mário! Fica por cima que você vai ganhar dois pontos, Rafael! Fica por cima! Aí, ganhou os dois, Rafael! Ganhou os dois! Agora, Mário! Vamos pra pegar, vamos pra pegar! Trabalha aí, vai trocando a lapela, vai trocando a lapela! Bora, Mário, vamos ajeitar aí, Mário! Vamos lá! Então, vai trocando a lapela, ajeita, isso! Ganha pegada bem justa na lapela, troca a lapela, troca a lapela, troca a lapela, vai nas costas, hein, cara! E aí, vocês puxaram juntos, Cadeli? Bota vantagem do Mário, hein! Cadeli? Bota vantagem pro Mário, não tem ponto de olho! Não tem vantagem pro Mário, não tem ponto de olho! De ponto de quê? Bora, Mário! Bora, Mário! Bora, Mário, louco! É isso, moca! Bora, Mário, louco! Bota vantagem do Mário, louco! Bora, venga, Mário! Vamos, vamos, vamos! Vai, volta, nas costas, tá nas costas! Mário, pessoal, quando for pras costas, vai pra cima, primeiro vão ser os dois! Ajusta a pegada da lapela, ajusta a pegada da lapela, tá na sua! Ele vai errar aí, vai te dar as costas! Vai chegar os dois agora, fica por cima, fica por cima! Bora mais! Ajusta mais essa na tela, tem que conseguir ir lá! Da ganhar os dois agora! Ajuda mais, vai te dar as costas, vai! Chega, Mário! Ajuda mais, tudo! Tá pegada para que a gente tá passando! Tá pegada para que a gente tá passando! Pra Mário! Volte de novo, Mário! Volte de novo! Ajeita o cotovelo dele, vai dar uma abrida de leque por cima do cotovelo dele Segura aquela lapela, segura aquela lapela, isso Aí, agora, agora, ajusta, 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 ajusta a lapela Rafael, ajusta bem, ajusta bem, tá na posição que você quer Cuidado com a pegada, ajeita bem a pegada Dá um mergulho nas costas, dá um mergulho nas costas que ele tá servido Ele é que ele vai atacar seus joelhos, ó, dá um mergulho nas costas Não deixa ficar nesses dois dois, vai, então vamos fazer alguma coisa Foi o cheiro no meio, aí, roda, 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 roda que ele vai tirar as costas Opa, é maçã, não ganha, troca a lapela, se ganhar Canto haya지도 em quecepciona essas organise Foi o momento da gama Olha lá, Pau, troca o turno Bora, Mariô, porra Mariô, porra Mariô Aí, troca pro Chlister Hoog? Bora, levou, vamos, levou, levou Carol, toca o indústurno Bora! Livrou, brambou! Aplausos Aplausos Bora Maru Bora Maru Bora Maru Vai fechando o crioujo Vai fechando o crioujo Vai que ele vai aparecer A final é o número 1, o golfe de Almeida, o golfe de Almeida, é o Carlos Mendes!